Agora, então, nós temos as considerações da Elvira Cruvinel, que é chefe do Departamento de Educação Financeira do Banco Central. 15 minutos. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, Carlos Hamilton, obrigada a todos à mesa. Eu trago aqui hoje para os senhores o tema da dimensão, qualidade da inclusão financeira. Nós temos, ao longo dos anos que a gente trabalha com inclusão financeira, dos fóruns de inclusão financeira, trabalhado a questão do diagnóstico, de conhecer o que é a inclusão, de conceituar o que é a inclusão financeira e depois definir indicadores para a gente poder medir esse processo. Nós temos números já que comprovam que a gente está avançando muito, mas a gente tem que acompanhar esse processo. Então, no segundo e terceiro fórum, nós lançamos o índice de inclusão financeira, no relatório de inclusão financeira. Os senhores estão lembrados do primeiro relatório em 2010 e o segundo em 2012. E os indicadores... As dimensões que nós, naquele momento, utilizamos no índice de inclusão financeira foi o acesso e o uso. O acesso que se refere à disponibilidade de serviços e produtos oferecidos por instituições. As pessoas conseguem chegar à instituição financeira? Elas conseguem ter acesso? A gente viu que tem uma ampla pesquisa sobre isso, do papel dos correspondentes, o papel das cooperativas, quer dizer, tem todo um movimento no país que mostra que hoje o acesso não é mais problema. A gente está avançando muito nisso. E a questão do uso, em que medida as pessoas estão usando os produtos e serviços financeiros? Em que profundidade? Mas o nosso desafio agora é acrescentar a dimensão da qualidade. Que se refere à efetividade dessa inclusão financeira, à relevância dos serviços e produtos para a vida diária do cidadão. E essa medição, essa equação, ela é um pouco mais complexa, porque ela também envolve aspectos subjetivos. Então, é um pouco diferente de você contar o número de pontos de atendimento, o número de correspondentes. A gente vai lá na nossa base de dados no Banco Central, a gente consegue visualizar, a gente consegue acessar o CCS, o SCR e ter dados de uso. Mas a dimensão da qualidade, a gente tem que ter uma outra perspectiva. É por isso que, não só aqui no Brasil, mas também internacionalmente, a gente tem que se debruçado muito nesse desafio de inserir a qualidade na inclusão financeira. Nós temos, então, que avaliar a inclusão financeira, a evolução da inclusão financeira no Brasil, nessas três dimensões. Para tanto, a gente pretende, estamos redimensionando o índice de inclusão financeira, incorporando a dimensão da qualidade. O que tem nos ajudado muito é o trabalho da Aliança para a Inclusão Financeira, que, salvo engano, o representante para a América Latina, Carlos Moya, está presente. Eu não o vi ainda, mas está presente aqui, a quem eu agradeço essa... Obrigada, Carlos. A Aliança para a Inclusão Financeira é uma organização formada por reguladores. Hoje, são quase 100 países que aderiram a essa instituição e fazem estudos e políticas de modo a desenvolver a inclusão financeira no mundo. Então, nós participamos, desde 2010, desse grupo de indicadores da inclusão financeira. E o Brasil, o Banco Central, liderou o subgrupo de qualidade. No último Global Forum, que aconteceu na Malásia, em setembro, nós apresentamos, então, o que seriam esses indicadores de qualidade. Obviamente que nem todos os países vão aderir de uma forma rápida, mas é um caminho a ser percorrido. E nós estamos trilhando esse caminho. O conjunto, então, de indicadores desse grupo de dados da Aliança para a Inclusão Financeira prevê três níveis. Um núcleo básico, que é o mínimo de indicadores que os países devem ter. Que são indicadores, basicamente, de acesso e de uso. O segundo nível são os indicadores de qualidade. Indicadores recomendados como complemento ao núcleo de indicadores. É conhecer um pouco mais, conhecer mais profundamente como que está a inclusão financeira no seu país. E o catálogo que a Aliança recomenda e vai desenvolver é um catálogo completo dos indicadores em uso ou já utilizado por membros do grupo de trabalho. Então, é um trabalho que tem muita relevância e que imagino que, como no Brasil, vai ter muita utilidade nos outros 90 países que fazem parte dessa organização. E aqui foram estabelecidos alguns princípios para esses indicadores. Os principais são a utilidade e a relevância do indicador. Além desses dois indicadores, outros cinco princípios, como a concisão, a especificidade, a simplicidade, o progresso e a perspectiva do cliente, são princípios que devem notear a escolha dos indicadores de qualidade. Foram, então, estabelecidas para esses indicadores de qualidade oito categorias. Acessibilidade, transparência, conveniência, tratamento justo, proteção, endividamento, educação financeira e a escolha. Eu trago aqui, a título de ilustração, alguns indicadores baseados nas categorias acessibilidade e transparência. Depois, na nossa apresentação, que vai ficar disponível no site do Banco Central, a gente traz outras categorias também. Mas acessibilidade, por exemplo, custo médio mensal para se manter uma conta de depósito em relação à renda mensal dos 50% mais pobres da população. Então, são indicadores que os países vão, aos poucos, tentando conformar, tentando criar estatísticas e criar pesquisas que respondam a isso. A gente tem noção que não é tão simples ter indicadores de qualidade. É necessário ter pesquisas de percepção também da população em relação ao tema. E isso é um pouco mais difícil de fazer do que uma base de dados que você captura os dados online e diretamente das instituições financeiras. Aqui eu trago como exemplo também, na apresentação vai ter outros exemplos, como bons indicadores de qualidade que esse grupo de dados da Aliança para a Inclusão Financeira estabeleceu. Por exemplo, os cidadãos entendem que retirar o empréstimo custa dinheiro. Esse é o entendimento que existe no seu país? Esse é o entendimento que existe no Brasil? Ou o que a gente pode fazer para que isso aconteça? Os cidadãos planejam como usar seu dinheiro e vivem de acordo com a sua renda? Uma boa parte da população poupa. A gente viu hoje uma coincidência muito feliz, que é também o discurso do nosso presidente falando da importância da qualidade na inclusão financeira, trazendo o desafio da poupança. E aqui as pesquisas que nos mostram que é uma questão a ser equacionada, tratada, tanto na fala do Carlos Alberto também, dizendo que a gente tem que trabalhar a poupança para os jovens. Então, o desafio da qualidade, ele se coloca o tempo todo. E aqui, então, para encerrar, acho que eu economizei, né, Carlos Hamilton? Economizei bastante hoje. A nossa agenda do Departamento de Educação Financeira para 2014, então, vai focar em tentar entender todas essas pesquisas, essa pesquisa que a Keitlin apresentou. Nós trabalhamos conjuntamente, porque é do nosso interesse entender o papel dos correspondentes, entender até onde vai essa política, até onde a gente pode utilizar esse instrumento, ou se pode utilizar mais, né, tanto a questão que o DESIG, no Banco Central, está trabalhando, e dos cooperados. Conhecer os nossos público-alvo, conhecer os instrumentos que a gente tem, os canais de acesso, é um caminho que a gente precisa para que a gente monte esse índice de inclusão financeira de uma forma bastante robusta e de forma que a gente acompanhe a evolução da inclusão financeira. Também estamos, no Banco Central, sistematizando metodologias para avaliar o impacto desse processo de inclusão financeira. Nós costumamos dizer que o conceito que nós estabelecemos no Banco Central, que está no relatório de inclusão financeira, no RIF, o conceito que nós estabelecemos, a gente diz muito claramente que a inclusão financeira não é e não pode ser um fim em si mesmo. Ela tem que ser um processo que leve a alguma consequência positiva para as famílias, para as comunidades e para a economia. aqui também o presidente Tombini e o diretor Feltrin reforçam que cada vez mais a inclusão financeira, a educação financeira, elas são pilares da estabilidade do país, da estabilidade financeira. Então, é nesse sentido que a gente quer acompanhar o impacto de todo esse processo e todo esse investimento que a gente está fazendo ao longo dos anos, não só o Banco Central, mas todos esses atores, vocês que participam com a gente desse processo. E temos também programado, nesse sentido, de conhecer mais a percepção, as atitudes, a questão da qualidade, pesquisa já para o ano que vem que a gente espera apresentar no sexto fórum em Santa Catarina, sobre o processo de endividamento das famílias e sobre o entendimento dos consumidores sobre produtos de crédito. Eu agradeço a atenção e agradeço a mesa. Obrigada.